e aí pessoal bom dia mostrando aqui pra vocês ó isso aqui estou fazendo aqui um lago para criar uns peixes olha o tamanho aqui do lago dá para criar uns peixes aqui né uma astilápia aqui então estou agora mostrando pra vocês mais uma arte aqui que está sendo feito entendeu fazendo aqui a esse criatório aqui entendeu isso aqui tudo vai ser cheio de concreto para não dar infiltração nem de fora nem de dentro para fora nem de fora para dentro o tamanho que está isso aqui vocês que curte o canal esqueça de dar um joinha tá mostrar pra vocês aqui como é que vai ficar depois aqui pronto aqui esse passo a passo aqui para vocês ver como é que vai ser valeu pessoal se inscreva no canal da aquele like compartilhe o vídeo vou estar mostrando pra vocês tudo pronto funcionando passo a passo até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí